Fala pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre YouTube 4 e por consequência TSA também. Eu sempre estou fazendo análises muito rápidas no Bom Dia Mercado, falando de 20, 30, 40 ativos em meia hora e hoje observando o grupo do Telegram a gente percebe como é importante às vezes você ter algo mais profundo de determinado ativo. Então o Claudinei e alguns outros lá do Telegram pediram uma explicação sobre o curto prazo de Itaú e de certa forma fazendo até uma confusão com o médio e longo prazo que eu gostaria de desfazer aqui. Eu entendo que são análises diferentes e uma forma de enxergar o mercado completamente diferente. o curto prazo, operações swing trade, que é o que a gente fala no dia a dia com vocês, de operações ou investimento de médio e longo prazo. Primeiro que no médio e longo prazo eu acho que o fundamento é muito mais assertivo do que análise técnica. Da mesma forma que acredito que no curto prazo a análise técnica te dá muito melhor o timing do que a análise fundamentalista. Então essa confusão de aporte com comprar 10 e vender 11, que é o que o trader faz, ela não pode existir. Então sem sombra de dúvidas, um dos cases de sucesso dos últimos 30 anos de bolsa são os bancos, principalmente Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Então não dá pra brigar contra essa tendência de longo prazo. Portanto, eu continuo achando que no longo prazo pode ser interessante continuar fazendo esses aportes em Itaú. Agora, eu não sou especialista de curto prazo. Quando alguém me pergunta de Itaú, a minha cabeça é sempre em timing, em preço, que é muito diferente de valor. Hoje o vídeo é pra falar sobre swing trade, curto prazo, preço e por que eu estou há tanto tempo falando que bancos, principalmente os grandões, estão difíceis de se tradar. A melhor justificativa, inclusive, é exatamente que no curto prazo a gente opera tendência e esses bancos não têm. Vamos pra tela pra gente entender melhor o que eu estou falando, pode ser? Começando aqui com vocês, pessoal, olhando um gráfico do Ibovespa, tá? Esse gráfico, ele começa aqui, ó, neste ponto, entre junho e julho de 2018, que foi quando a gente teve greve dos caminhoneiros e a última vez que o mercado esteve em tendência de baixa. O que o Ibovespa tem desde então? Desde então, ele tem topos e fundos ascendentes, que a gente chama de análise técnica de tendência de alta. Isso até aqui, né? Que é onde ele está agora, tá? Essa é uma condição em que é muito interessante você ficar comprado, porque quando você tem no gráfico do Ibovespa topos e fundos ascendentes, existe uma probabilidade maior de se ganhar com a compra, tá? Agora, quando a gente compara esse gráfico que está aqui do Ibovespa, né, com o gráfico de tube, lembra que a gente marcou todos os topos e fundos ali, né? A gente percebe que a situação de tube é bem diferente. Essa primeira perna, tá? Até parece igual, né? Mas depois, pessoal, é uma salada só, né? E tube já teve 200 tendências diferentes, né? Ou seja, isso aqui é um caso de algo que não tem tendência. E quando a gente tira o zoom, ou seja, quando a gente olha mais longe ainda, a gente consegue vir aqui e perceber que, principalmente aqui, desde fevereiro de 2019, Itaú e os outros bancos têm um comportamento muito mais lateral do que de tendência, né? Por isso que está tão difícil fazer trade em Itaú, tá? Com exceção desse ponto em que você teve o rompimento do topo e, por consequência, até uma possibilidade de operação que foi estopada logo depois porque ele voltou, né? Você não tem outro ponto em que você teria uma chance aí de pensar em compra de Itaú, tá? Isso pra quem opera tendência. Por exemplo, tem uma estratégia que se beneficia de mercado lateral, como tem Itaú, tá? Pra fazer lançamento coberto. Então, o cara que tem mais experiência, que entende do mercado de opções, vai fazer venda de opções coberto, né? Com ativa, fazer venda de opções é descoberto, é cemitério de malandro, né? Então, fazer a venda coberta, se souber o que está fazendo, pra tentar pegar a volta, né? Enquanto durar essa consolidação, né? Coisa que foi muito feita em LAMI 4. Perceba, né? Que durante muito tempo, LAMI 4, olha só, durante quase dois anos, LAMI 4 viveu uma situação parecida com essa, tá? Ou seja, ficou lateral. Então, pro cara que lança a opção, ele pega esse ponto de resistência e tenta recomprar essa opção perto do ponto de suporte e vai fazendo isso enquanto durar a lateralização. Agora, observe bem que, a partir do momento em que a tendência volta, é muito mais provável o mercado ganhar corpo e entrar em tendência e se embora. Digo isso por quê? Porque, em algum momento, a vibe em Itaú vai mudar. A hora que isso acontecer, de novo, vai ficar interessante a gente pensar em operação de compra com Itaú, tá? Ou seja, enquanto tiver, como eu gosto de falar, né? Nesse baralhão, né? De falta de tendência, a gente tem tantas outras opções, né? Tá bom, com menos liquidez, talvez não tão... Uma opção tão boa de blue chip desse setor, a gente não tem, mas a gente tem tantas opções que tem de ativos com um pouco menos de liquidez, de empresas um pouco menos consolidadas, mas que, pro curto prazo, pouco importa, não importa bem menos, que estão em tendência, que a gente não precisa ficar brigando aqui com a falta dela. Espera isso aqui, ou romper pra cima, ou romper pra baixo, pra que você tenha, de novo, ou tendência de alta, ou tendência de baixa, e a partir daí possa pensar em operações. Nesse miolo, enquanto o mercado não tem tendência, eu sempre prefiro ficar de fora. Para os que estão comprados, repito, eu estou falando para o curto prazo. No curto prazo, se trabalha preço, quem trabalha preço precisa de um limite, de um stop, precisa admitir que errou. Para mim, não tem melhor ponto nesse momento do que esse ponto, em que já foi fundo com, aliás, mais uma vez, né? Com bastante precisão, pelo menos umas quatro vezes. Ou seja, preço abaixo dessa região vai indicar o início de uma tendência de baixa pra YouTube. E aí, se você gosta de operar a favor da tendência, não tem por que ficar comprado no papel. Entendido? Se sim, ótimo. Eu entendo que não tem por que ficar comprado no papel, perfeito? Pois bem, como eu coloquei no título do vídeo, ITSA, a gente muda para ITSA também. A ITSA, ela foi até um pouco mais generosa do que Itaú, mas também perdeu a tendência, né? Agora que recuou, deixou um fundo mais baixo do que o anterior. Essa aqui te dá a mesma possibilidade. A gente tem sempre três, né? Ficar comprado, ficar vendido ou ficar de fora. Enquanto estiver trabalhando dentro dessa consolidação, o melhor a fazer, na minha opinião, é ficar de fora. Então, só repetindo, Itaú, para quem gosta de análise técnica, para quem foca em timing, precisa romper a consolidação para um dos lados, para de novo ficar interessante para a trade. E no longo prazo, é o mesmo Itaú, na minha opinião, que sempre foi. Mas eu não sou especialista nisso. O meu negócio é a curto prazo. Então, tomara que logo ela tenha tendência para que a gente possa pensar novamente em operação com papel. Tá certo? Um abraço, Claudinei. Um abraço aos que estavam buscando alguma coisa mais focada em Itaú. E quem sabe a gente comece a falar se gostarem do formato de outros ativos também. Até mais, pessoal. Obrigado pela... Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência. E aí Obrigado.